Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Ministério da Justiça aqui em Brasília entrevista coletiva com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre a Operação Luz na Infância 4. O objetivo da operação é identificar autores dos crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Vamos acompanhar. ... hoje, essa operação bem revela os propósitos da criação da Secretaria de Operações Integradas aqui dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quando essa secretaria foi criada, a ideia foi que nós tivéssemos uma secretaria com todo o poder de coordenação de operações entre as polícias estaduais ou entre as polícias estaduais e as polícias federais, ou mesmo até entre as próprias polícias federais, sem embargo de também pontualmente realizar operações conjuntas com órgãos e instituições de outras pastas, como já foi feito com o Ministério da Defesa ou mesmo com o Ministério da Economia. Essa operação de hoje envolveu os 27 estados e distrito federal, envolveu a realização de 266 buscas e apreensões, 266, e, por outro lado, já levou à prisão de 106 pessoas presas em flagrante, e esse número talvez seja maior até o final do dia, porque as operações estão em andamento, que lidavam com material de pornografia infantil na internet, alguns dos quais também produtores desse material. É um crime muito grave e acho que revela o propósito não só aqui do Ministério da Justiça, mas de todas essas forças policiais dos estados que auxiliaram nessa operação. É a justiça e a polícia funcionando, protegendo os mais vulneráveis. É um crime que nos traz até um desgosto, atinge muito fortemente a infância, a adolescência, e realmente é muito importante essa coordenação. Não foi um trabalho aqui exclusivo do Ministério da Justiça, vamos deixar claro que isso foi feito em parceria com as polícias estaduais, mas o trabalho foi coordenado a partir daqui. Pesquisas, investigações via cibernéticas foram feitas, concentradas aqui no Ministério da Justiça. Esse material foi disseminado para os órgãos de investigação estadual, o que propiciou realizar essa operação. É importante, é interessante realizar essa operação na mesma data, esses mandados, porque a gente manda um recado claro, esse tipo de crime não pode ser tolerado. É um crime grave que atinge e vulnera o que a gente tem de mais valioso na nossa sociedade, que são as crianças e os adolescentes. Nós, então, mostramos aí uma ação rigorosa em relação a esse tipo de prática. Já foram feitas operações semelhantes no passado, mas não com essa envergadura. É uma continuidade, um aprofundamento e, certamente, vamos realizar novas ações dessa espécie, para deixar muito claro que esse tipo de crime merece o repúdio e a atenção específica das autoridades policiais e do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Eu vou passar a palavra aqui para os demais componentes da mesa e pedir para o doutor Alessandro, que coordenou esses trabalhos, para fazer a operação. E, desde logo aqui, antes só de passar a palavra, eu vou tomar a liberdade de congratular a equipe da CEOPE, a equipe do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e, em particular, aqui o senhor Alessandro Barreto, que esteve especificamente bem à frente desses trabalhos aqui realizados, para obter esses resultados de hoje. Passo a palavra. Bom dia, pessoal. Eu vou tentar ser objetivo e detalhar um pouco os resultados dessa operação. Qual é o objetivo prático? Cumprimento de mandado de busca e apreensão em 26 estados e no Distrito Federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública atuou produzindo conhecimento no ambiente cibernético e disseminando para os estados. Esse trabalho foi em parceria. O papel integrador do Ministério foi colocar as polícias em contato. Elas instauraram os procedimentos e houve um planejamento, desde então, para que se deflagrasse isso num dia só. Por que foi pedido mandar de busca e apreensão? Porque havia indícios de autoria e materialidade. Então, as polícias estaduais, essa é a primeira vez que a gente teve uma operação contra abuso e exploração sexual infantil e juvenil dessa monta, onde alcançou os 26 estados da federação e o Distrito Federal com todas as polícias civis trabalhando, coordenadas e, no mesmo momento, efetuando o cumprimento das buscas. Bom, essa é a quarta fase. Nas três primeiras fases, nós tivemos mais de 400 presos em flagrante, só que o número de alvos foi maior. Isso não quer dizer que, no decorrer de alguns inquéritos que foram instaurados, a gente encontrou algumas peculiaridades. Por exemplo, o camarada que era preso por armazenamento, com a conclusão da perícia, descobriu que era produtor. Então, tivemos casos em que várias vítimas foram identificadas e o produtor foi localizado. essa ação envolveu mais de 1.500 policiais em todos os estados. As polícias civis... Por que esse número está aumentando, pessoal? Porque ainda nós estamos fazendo algumas buscas. A perícia está em alguns locais e, às vezes, demora a encontrar materialidade. Bom, a ação está sendo acompanhada no Centro de Comando e Controle, porque lá nós estamos representantes dos 26 estados do DF, trocando informações e também o nosso pessoal dando apoio técnico, porque é auxiliando os estados em encontrar a evidência no ambiente cibernético. Como o ministro falou, isso é um papel fundamental da Secretaria de Operações, com o doutor Rosalvo, fazer com que os estados hajam conjunto e que a gente possa deflagrar as operações. Quem participou desse evento, pessoal, foram as agências de inteligência dos estados, a nível de secretaria e a nível da polícia civil e, principalmente, as delegacias de proteção à criança e adolescente e delegacia de crimes cibernéticos. Mais um, por favor. Há uma impressão que o ambiente cibernético é um território sem lei. O que nós estamos fazendo hoje? As polícias dos estados estão sendo capacitadas a fim de buscar a evidência nesse tipo de ambiente. Então, há uma sensação de que estou anônimo e posso fazer o que quero. Não, as polícias, a operação de hoje é uma demonstração de que as polícias estão cada vez mais aptas a identificar autores de crimes nesse ambiente. O que é importante, pessoal? Isso, em todas as fases que a gente vem checando, é a uniformização de procedimentos. Os estados estão utilizando o mesmo padrão na coleta de evidências, na realização da busca e, por isso, tem resultado um número grande de prisões em flagrante. Sem entrar na metodologia, mas vocês terem uma ideia de como funciona o macro da operação, desde o ponto inicial até a deflagração. Então, desde janeiro, quando a gente começou a trabalhar no ambiente, foram realizadas algumas ações, alguns contatos com os estados, algumas reuniões e resultou na deflagração da operação hoje. Cada vez mais a polícia vem adquirindo a expertise e vai diminuindo nesse tempo, do estágio inicial até concluir a operação. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui 266 mandados de busca e apreensão. cada operação tem a particularidade. Essa, felizmente, a gente conseguiu alcançar todos os estados. Então, todos os estados da região norte, sul, nós chegamos agora a 19 estados com prisão em flagrante. E vejo que a gente trabalha com um volume de dados grande. Então, se produz a inteligência cibernética em cima desse valor e a gente consegue mandar um pacote acionável para o estado, onde o estado consegue identificar essas pessoas e solicitar a busca e apreensão. Há uma maior concentração, como vocês podem ver, no volume de prisões e principalmente na região sudeste, onde há maior concentração de busca e apreensão, como também de prisões em flagrante. esse número vai mudar no decorrer do dia, porque, em alguns casos, a perícia é um pouco detalhada e eu preciso de mais tempo até encontrar evidência. O trabalho de monitoramento, de acompanhamento de atividades, ele tem que ser constante no ambiente cibernético. Essa é a quarta fase, a gente até internamente fala que a melhor operação é a próxima. Então, a polícia, a atividade de inteligência policial, ela tem sido importante na proteção das crianças e dos adolescentes online. Ocorrem verdadeiros absurdos online e a gente está identificando algumas pessoas que, em tese, são acima de qualquer suspeita. Não tem antecedentes, não tem nada. No decorrer do dia, a gente tem um perfil, mas eu já garanto que vocês já foram presos policiais, profissionais que tratam com crianças e profissionais da área de saúde. E, principalmente, pessoal, esse trabalho nosso repressivo, ele é importante, mas ele tem que ser... O trabalho preventivo é muito importante. Nós costumamos dizer para nossos filhos não falar com estranhos na rua, mas será que nós dizemos isso online? Será que a gente tem esse cuidado? Então, é importante uma atuação dos pais, do responsável legal na orientação e, principalmente, pessoal, utilizar os canais de denúncia, os canais de denúncia online, as delegacias de proteção à criança e adolescente, diz que sem, etc., são importantíssimos para que a polícia receba informações e que ela possa identificar esses criminosos. que a gente pode começar com as perguntas, né? Só para a identificação no IPI, que a gente está com a sentença. Pessoal, eu vou ver aqui se querem fazer alguma declaração. Não, não, não. Vou começar a Manuela da TV 100. Bom dia. Eu gostaria de entender melhor esse trabalho da perícia. Ela acompanha e a perícia é feita na hora, no momento, dessa busca e apreensão. Também gostaria de saber, foram identificados 692 IPs. Destes, houve um refino para chegar até 266 mandados de busca e apreensão. Todos esses IPs haviam indícios de que estariam divulgando, reproduzindo? Vamos lá. Na realidade, foram mais de 6 mil IPs. Lá na tabela, a gente tem 6 mil e algumas conexões. Então, há uma primeira análise em cima dessas conexões e, posteriormente, a gente faz um filtro e, desse filtro, a gente ainda faz uma depuração para que? Para que tenha uma maior certeza e de que tenha mais elementos para iniciar a investigação policial. Esse trabalho da perícia, que eu não entendo agora... O trabalho pericial é importantíssimo em qualquer local de crime, seja um homicídio, seja um crime contra o patrimônio e seja um crime cometido em ambientes cibernéticos. Então, esses locais de busca e apreensão, o perito auxilia bastante e é fundamental para aprender e apontar a materialidade deletiva do crime. Eu também gostaria de saber se esse trabalho de inteligência foi feito por policiais ou técnicos daqui da Secretaria de Inteligência. O trabalho de inteligência tem que ser silencioso. Então, tem guerreiros, heróis que trabalham, abdicam do seu horário e conseguem fazer excelentes trabalhos. Mas foi feito por guerreiros. Só mais uma perguntinha. Como é que foi o trabalho, a ajuda da Embaixada Americana nessa operação? Parece que teve um trabalho de capacitação. Qual foi isso? A Embaixada Americana, através da ICE, da Polícia de Imigração, é importantíssima desde a primeira fase. Então, nós temos sempre trocado informação, capacitação, principalmente a capacitação. A capacitação é fundamental para que os policiais estejam preparados a encontrar a evidência. É a arte de buscar a evidência do crime online. Bom dia a todos. Duas perguntas. Acho que uma direcionada ao doutor Alessandro. Há já uma divisão relacionada ao número de prisões por estados? Qual estado a gente teve o maior número? Vocês já têm esse número? Os dados estão caindo ainda. A gente está coletando, mas eu te garanto que, pela quantidade de mandar de busca e apreensão e, pelo resultado, São Paulo. São Paulo, mais de 30 prisões e flagrantes. Eu já tenho. E uma pergunta ao ministro Sérgio Moro. O ministro, saindo um pouquinho do assunto da coletiva, o senhor esteve hoje com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um café. Foi um café de aproximação. Os senhores discutiram a questão da tramitação do projeto anticrime? Olha, eu só para esclarecer um ponto aqui, já vou responder essa questão específica, mas, se me permite, identificado que a pessoa está na internet disseminando material de pornografia infantil, faz-se a busca e apreensão e precisa examinar o material lá que foi aprendido no local. Então, muitas vezes, aprende o computador, aprende o HD, isso vai ter que ser examinado e, muitas vezes, do exame desse material surgem elementos probatórios adicionais. A perícia também vai lá, fotografa o local. Por quê? Porque, às vezes, você pode encontrar fotos, filmes dentro desses HDs e, aí, você precisa ver se foi produzido aonde. Eventualmente, significa que foi produzido pelo próprio disseminador do material. A perícia é feita o mais rápido possível em cima, porque é um crime extremamente grave, mas, dessa perícia, às vezes, surgem novas conclusões. E o que é importante nesse caso também, acho que é destacar, que, a partir dessas apreensões, se pode descobrir a rede de conexão daquela pessoa que utiliza aquele material. Claro que a investigação nessas redes gera algumas dificuldades, as pessoas utilizam mecanismos para garantir o anonimato, mas o fato de nós termos aí 266 buscas e apreensões e prisões de – acho que não caindo, crescendo, caindo são os dados, subindo os dados para o sistema – as prisões vão subindo. Revela que o anonimato da internet não vai ser proteção para essas pessoas. A polícia tem meios para descobrir esses fatos. A questão do presidente Rodrigo Maia. Veja, eu já falei algumas vezes o que houve foram ruídos de declarações semana passada. Isso não implica nada em uma mudança de relacionamento. Tenho um grande respeito pelo presidente Rodrigo Maia. E a crença e expectativa firme de que, com a liderança dele e do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos conseguir aprovar o projeto com mudanças, com eventuais aprimoramentos na Câmara, no Senado, mas isso vai adiante, sim. Hoje foi só mais uma sinalização. Nós já tínhamos conversado, na verdade, desde a semana passada, vimos acertando e aproveitamos para nos reunir hoje para conversar sobre esses detalhes, ter uma relação bastante cordial com o presidente da Câmara, uma pessoa muito sensata. Ministro, Ricardo, da Folha de São Paulo. Ainda sobre esse tema, eu queria entender dois pontos. Um, se o grupo de trabalho que foi criado na Câmara, se ele vai funcionar em um período mais curto para que a tramitação do projeto anticrime seja mais séria, ou se o grupo não... Enfim, não vai se reunir e o projeto vai direto para alguma comissão, e se o projeto vai ser realmente apresentado simultaneamente no Senado para tramitar... A última pergunta que respondo sobre isso. Na verdade, foram conversadas várias alternativas. O que foi ali acertado? Um compromisso para o projeto tramitar na Câmara. Também surgiu vários senadores que querem apresentá-lo junto ao Senado. Se eles assim fizerem, é uma iniciativa dos senadores. O que nós temos pontuado é que é oportuno que haja uma concordância da Câmara nesse sentido, para acelerar o debate. Mas, assim, o compromisso foi esse. Mas o assunto de hoje é a questão aqui da operação, que é muito importante. Eu acho que, em particular, o efeito preventivo de uma operação dessa é relevante e merece ser divulgado pela imprensa. A imprensa também tem um papel nessa área. Claro que eu não quero fazer pauta da imprensa nem nada, mas é relevante fazer esses destaques, porque, afinal de contas, nós estamos falando, como eu disse, do que a gente tem de mais importante, que são nossas crianças e adolescentes. Sem mais perguntas sobre essa questão do projeto. Oi, bom dia. Meu nome é Bruno, eu sou brasileiro. Eu queria perguntar ao Alessandro Barreto. A questão da Deep Web, da Dark Web, tem muito sido tratada recentemente, por conta do que aconteceu em Suzana e tudo mais. Eu queria saber como é a relação da operação para lidar com esses problemas que vêm da Deep Web, da Dark Web, como é que lida com isso, como é que trabalha dessa forma para se prevenir e que isso também se espalhe nesse espaço? É, vamos lá. A gente trabalhou num ambiente cibernético. Eu não vou te falar a metodologia, nem o que a gente utilizou por aí, qual tipo de rede a gente atuou, porque eu acho que o grande ponto da história é não falar como fez. A gente trabalhou num ambiente cibernético. É difícil coletar evidência, mas os policiais estão preparados, vão buscar. Como o ministro bem falou, o anonimato não é absoluto e as polícias trabalham, coletam evidência e apontam autoria. Por isso que saem operações como essa. Eu vou interromper aqui um minutinho, porque o senhor Helbert gostaria de fazer uma declaração sobre essa operação. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o excelentíssimo ministro de Estado, Justiça e Segurança, doutor Sérgio Moro, e as demais autoridades. Bom, a consideração que eu quero fazer é que a participação da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, de forma inédita e colegiada e conjunta, ela vem no sentido de guarnecer o direito da criança e do adolescente à luz do ECA. E nesse aspecto, o doutor Alessandro, sabiamente, prudentemente, nos fez o convite para que todo o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente fosse ofertado, inclusive a partir da operação, de forma que esse ciclo fosse completo. Então, se houvesse alguma identificação de violação no ato dessa prisão, a Secretaria já estava ali a postos para ofertar todo esse sistema de garantia de direitos. Então, nós queremos também aproveitar a oportunidade de agradecer essa sensibilidade que, de forma ímpar, vem guarnecer e ofertar todo o sistema de garantia de direitos à criança e ao adolescente. Obrigado. Bom dia, Breno Pires, do Estadão. Eu queria aproveitar até a presença do doutor Rosalvo, da primeira coletiva como secretário de Operações Integradas. A gente tinha, recentemente, duas operações de transferência, desde o PCC, primeiro para Porto Velho e depois uma parte veio aqui para Brasília, que foram operações que contaram com o trabalho do senhor e do ministério. Teve reações críticas aqui do governo do Distrito Federal. Eu queria saber, o ministro Moura já falou sobre o tema, mas como o senhor pode situar esse trabalho que está sendo conduzido, o que a gente pode esperar pela frente, se vamos continuar com novas operações e com outras facções, enfim, o que a gente pode dar de mais detalhes sobre esse trabalho. Bom dia a todos. Como o Breno falou, a primeira entrevista aqui, aqui na Lava Jato, era direta. Mas, seguindo as diretrizes aqui do nosso ministro, o doutor Moura, a Secretaria de Operações Integradas foi criada para estimular e induzir as investigações de inflações penais de maneira integrada com as polícias civis e federal. Nesse intuito, nós fizemos essa coordenação e o planejamento dessa Operação Luz da Infância 4, como também fizemos a coordenação e o planejamento da Operação Império 1, que foi a extração dos 22 presos, do preso de São Paulo, e a Império 2, agora, que foi a extração do Marcola e mais três presos da Penitenciária Federal do Porto Velho para Brasília. Isso aí vai ser um trabalho rotineiro, nós estamos seguindo as diretrizes do nosso ministro no sentido de trabalhar em cima dessas organizações criminosas, procurando não só fazer investigações de inteligência, para a gente poder isolá-las, como também, no futuro, nós pretendemos fazer investigações para combater o crime organizado. E as vítimas, tem alguma coisa, já foram identificadas, quantidade? Bom, os dados ainda estão sendo coletados pela equipe. De alguns arquivos que a gente analisou, tem crianças vítimas a partir de dois anos. Eles têm várias formas de cooptar, de abusar e de explorar as crianças. Então, usam muitas vezes o grooming através de redes sociais, usam diversos artifícios para abusar de crianças. O que a gente viu das operações anteriores? Acho que a parte mais importante desse trabalho é identificar vítimas, é tirar vítimas de situação de abuso e exploração. Então, são crianças que são abusadas por parentes, por pessoas próximas. E, quando a gente identifica, isso é muito mais importante do que muitas prisões, quando você tira aquela criança da situação de abuso. Então, isso já vem detectando. Ainda é cedo para eu falar, particularmente, da operação de hoje. Mas, nas três outras anteriores, nós já vimos isso. E a parte que nós focamos muito mais, quando tem uma situação de abuso, ela é a mais importante para a gente, para identificar a vítima. Ministro, peço desculpa, mas eu vou ter que voltar no tema que o senhor pediu para não tocar mais. A questão é, para a gente, é muito importante saber, porque, na última semana, houve muito atrito entre o governo e a Câmara. Teve a discussão pública do senhor com o Maia. Ontem, o Guedes falou que isso poderia botar em risco. A reforma da Previdência falou que estava cansado, que talvez não saberia nem se ficaria mais para o governo. O mercado está muito preocupado com tudo isso. Por isso que eu te pergunto se a gente está agora iniciando uma trégua aí entre governo e Câmara, governo e Congresso, para que esses projetos, tanto o seu quanto a Previdência, possam caminhar. O senhor vê dessa maneira? O senhor sentiu isso hoje no café? Se o senhor puder falar isso para a gente, já ajuda. Obrigada. Só vou responder se a senhora me prometer meia página sobre essa operação no valor econômico. e falam que a política é a arte da negociação e consenso. Não, veja, acho que são discussões que, no fundo, não têm lá muita razão de ser. A Previdência não é a minha pauta, mas foi apresentado um projeto consistente. Há um certo consenso de que é necessário reformar o sistema para torná-lo mais justo, mais igual, entre as pessoas atingidas. Não vamos negar que existe um problema fiscal. O que nós ouvimos no governo é que todos são favoráveis, é um projeto do governo, afinal de contas. O que nós ouvimos no Congresso, embora haja ali divergências pontuais, que há uma posição favorável, um reconhecimento da necessidade. O presidente Jair Bolsonaro apoia, o presidente Rodrigo Maia apoia. Então, assim, acho que tem tudo para ser aprovado. Agora, são rusgos que têm que ser contornados e acho que esse é o caminho. No caso do projeto anticrime, a situação é basicamente a mesma. Acho um projeto importante. Nós temos aí sérios problemas de crime organizado, crimes violentos e corrupção. E nós precisamos seguir adiante. Temos que deixar divergências pessoais de lado. E nem são divergências pessoais muito reais. São questões, às vezes, de bobeiras. Então, eu acredito que o clima vai desanuviar. E a senhora vai ficar me devendo meia pasta no valor. Bom dia, ministro. Tenho duas perguntas. A primeira endereçada ao senhor. O senhor mencionou que, certamente, o Ministério vai realizar novas ações. O senhor estava se referindo especificamente a esse tipo de ilícito de crime. Então, eu gostaria de perguntar se há, no radar do Ministério, era aproveitar a expertise do laboratório para combater também a disseminação de mensagens de ódio e situações semelhantes, conforme comentou o colega ali. Mensagens, inclusive, relacionadas a crimes em escolas. Eu vou aproveitar até para fazer uma sugestão aqui para a imprensa. Esse episódio lá de Suzano, lamentável, trágico, etc. Agora, há algumas avaliações, alguns estudos, que uma divulgação ampla em relação às pessoas que perpetraram esse incidente histórico, com divulgação de fotos, imagens, pode levar... Vamos dizer, um dos fatores que pode incitar novos episódios. Existem alguns países que têm padrões muito rigorosos na divulgação desse tipo de fato. Então, assim, acho que... E aqui não é um juízo de censura à imprensa, mas uma sugestão. Episódios dessa espécie. Tem que se tomar muito cuidado como isso vai ser divulgado pela imprensa. Claro que a imprensa não pode negar a informação, mas algo que poderia ser feito pela imprensa seria uma melhor ponderação de como divulgar esse tipo de episódio. E, certamente, o trabalho da secretaria aqui, nós temos quanto? Já há três meses, e foram feitas operações bastante relevantes, mas a ideia é essa mesmo. Quando nós chamamos aqui o doutor Rosalvo, nós sabíamos do lado operacional dele, da equipe dele, e o nosso interesse é trabalhar em várias áreas, não só nessa área de crime organizado, mas essas áreas específicas envolvendo esse outro tipo de crime, como o de hoje, que é um crime extremamente grave. Não pode ter tolerância realmente para esse tipo de criminalidade. Tolerância tem que ser zero realmente em relação a abuso de criança, abuso de adolescente e utilização desse material na internet. Doutora Alessandra, a segunda pergunta é interessada ao senhor. O senhor pode detalhar que tipo de material foi já identificado entre os mandatos de busca e apreensão que foram cumpridos? O que são vídeos extraídos da internet por essas pessoas? São vídeos que as pessoas produziram com as vítimas? O que o senhor pode detalhar quanto ao material? Bom, já foi aprendido uma farta quantidade de material em diversos locais. Basicamente, são vídeos e imagens envolvendo crianças e adolescentes. Então, o pessoal entra em algumas situações. O camarada estava online, estava baixando, estava com a máquina aberta, em locais, encontraram locais propícios para receber crianças. Então, eles colocam um quarto lá, ajeitadozinho. Então, assim, está em andamento. Está em andamento, mas já foi apreendido um farto material envolvendo crimes contra a dignidade sexual infantil juvenil, principalmente com crianças e, às vezes, crianças bem novas. Agora, nós podemos afirmar que não se trata apenas de disseminação. Há também produção desse conteúdo. Já tivemos um Estado hoje que foi preso um produtor. Produtor e com farto material, equipamentos para produzir vídeos, etc. Gente, muito obrigada. Se tem algo hoje, já foi algo de declarações anteriores, já tem a quatro fases de investigação? Tem dois alvos que foram pedir a busca e apreensão, que eles já se repetiram na fase 2 e na fase 3. Não, são prisões em flagrante. Em flagrante. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coletiva de imprensa sobre a Operação Luz na Infância 4. A operação identifica autores dos crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Segundo o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não há anonimato na internet, principalmente contra esses crimes que são muito graves. Nós ficamos por aqui. Mas sobre este assunto... Perdão. Nós vamos agora chamar uma parte da entrevista do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que acabou de falar no Ministério da Justiça. Vamos acompanhar. A partir de outras operações, dá para dizer mais ou menos o perfil desses exploradores? Com base nas outras operações, a gente teve a faixa etária entre 19 a 29 anos de idade, ela prevaleceu. Mas teve adolescentes e tiveram pessoas com 70 anos ou mais que foram presas. Então, ele varia, são pessoas acima de qualquer suspeita, de todas as classes sociais e a grande parte de homens, certo? Mas nas operações anteriores foram presas mulheres, essa eu ainda não posso te informar. Mas esse perfil de hoje, talvez no decorrer do dia a gente tenha os dados completos. É a maior parte. Feita em todos os estados do Brasil. Então, contra a boa exploração sexual infantil juvenil, é a primeira que é feita em todos os estados de forma sincronizada. Como é que foi essa cooperação técnica com a Embaixada Americana? Acho que o grande trunfo é capacitar o policial. O policial, quando ele é capacitado, quando ele tem as informações necessárias, ele consegue coletar evidência e apontar crimes cometidos online. Essas crianças, como é que elas são cooptadas? A internet, ela foi criada com fins lícitos, as plataformas são criadas com fins lícitos. E os criminosos aproveitam esse ambiente para potencializar suas ações. Então, através de grooming, através de várias metodologias, os criminosos cooptam crianças e abusam ou exploram online. Olha, o ministro mesmo falou, e é um crime tão grave, e a pena, por exemplo, a maior delas é oito anos. Isso não é pouco? A minha visão pessoal, sim. Nós temos aqui, Colômbia, se eu não estiver enganado, é de 10 a 20 anos de prisão. O Peru, seis a 12 anos. A nossa, o armazenamento, é um a quatro anos. É muito pouca pela gravidade da situação. Então, vocês não têm ideia do que os policiais conseguem localizar e o tipo de material que circula. Obrigado. 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 Quem acabou de falar direto do Ministério da Justiça foi Alessandro Barreto, coordenador do Laboratório da Diretoria de Inteligência Cibernética, ligada ao Ministério da Justiça. Nós ficamos por aqui. Mais sobre este assunto. Você confere durante nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto